Bom, ela tem 25 anos de carreira, eles chegaram agora, mas devagarinho falando mansinho, já venderam mais de um milhão de discos. Pro game Nossa Música Brasileira de hoje, Dona Maria de Fátima, Palha de Figueiredo, Fafá de Belém e o Grupo Fala Mansa. Caramba! Olha, Monsa! Valeu, meu prazer é meu. Caramba! Parabéns, tudo bom? Oi! Tudo bem? E aí? Métimo Branca, fala Mansa! Então vamos simbora, vamos cantar juntos, tá? Simbora! Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza que é o meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se tudo é certo. Usei esse tempo pra recomeçar. Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. Olha, a mágoa que passei, é motivo pra comemorar. Foi que não sofresse a mim, não tinha razões pra cantar. Ha, 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 mas eu tô rindo à toa. Não que a vida seja assim tão boa. Mas o sorriso ajuda melhorar. Ha, 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 ha. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais verde, mais bonito soa. Eu agradeço por você cantar. Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, ê. Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me morro Tenho certeza que esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se tudo é certo E eu desistendo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passe É motivo pra comemorar Pois se não sofrer sozinho Parabéns! Vem cá, rapaziada E eu queria dizer, pô, legal tá uma banda Parabéns por tá colocando música ao vivo no programa Isso é legal E parabéns também pra galera Porque a gente que faz forró pé de serra A gente às vezes vê... Forró pé de serra É um forró raiz, entendeu? É um forró raiz Com o Dragão, Dominguinhos, essa parada E às vezes você vê gente fazendo coisa errada com o forró Entendeu? E mesmo a história com o funk Então eu vejo que... Você viu hoje aqui? É muito legal você ver o verdadeiro funk também O funk raiz Eu não lembro o Tony Tornado em BR3 Caramba, era isso? Eu olhei pra ele e falei, caramba, ele tá me lembrando alguém Tony Tornado Tony Tornado Já me fizeram a mesma pergunta assim Aliás, ó, já convidei vocês Convidei vocês pra semana que vem A semana que vem o Tony Tornado vai tá aqui Ah, perfeito Junto com outros funkeiros e tal A gente vai falar muito sobre isso Foi o primeiro Você vai ver o seu titio Meu tio É o titio Mas aí são lindos, não são? Um sucesso enorme, fantástico, né? Agora, é, vocês dois vêm pra cá Vamos, vamos começar Vamos lá, pra onde? Vamos lá, o Tato e a Fafá Aonde? Ih, rapaz Tato e Fafá Fafá e Tato Eita maravilha Vamos ver É o seguinte Eu vou postar a memória Eu quero a ajuda de vocês aí, hein, por favor Esse banquinho aqui é bonito, hein? Ó, os envelopes aqui De 1 a 6 Aí cada um vai escolher Eu não tira para o ímpar aí e tal Ok Escolhe o número Eu abro o envelope Mas você tá com uma cara boa mesmo Eu tô bem Meu Deus do céu Olha o zóio dessa mulher Irradiando felicidade Ela não quis me contar porquê Mas eu também não vou ser enxerido Nem Tira para o ímpar aí Pá Ímpar Ganhou ele Então Ah, eu não queria nem ter ganho, eu sabia? Você escolhe o número Eu tiro o envelope Aí vou falar o nome de uma música ali Você tem que cantar Maravilha Velho, não vale aquele xaveco, velho de guerra, entendeu? Enrolar, inventar uma letra, uma melodia Não, mas eu sou bom para isso Certo, mano? Eu sou tão bom para embromar Que vou embromar até você Vamos lá então, Tato De um a seis Que número? Eu quero seis Seis Ó, e vale tudo também Tem música assim super recente E tem coisa de 1900 e bolinha E tem coisa que só o cara da produção conhece, né? Sei como é Ah, mas você nasceu virado para a lua Eu vou contar até uma historinha só para fazer um clima para dificultar Mas em parceria com Zé Dantas Eita O Rei do Baião Ah, se não vai Ah O cartão, é Olha o envelope que o cara escolhe O Rei do Baião Compôs essa música em 1953 Naquela época até agora A mulherada não mudou Nada Vamos conferir Vamos conferir Você vai ter que cantar Olha, se precisar se lembrar mesmo Eu tenho até uma valeta Agora ele fala que eu vou ter que cantar em inglês, né? Só para dificultar Não vai pedir para eu cantar em inglês, né? A música Só para dificultar, né? Ah, é Eu acho que o original é inglês Mas não teve uma versão para o português E francês O regê é francês Sim O chote de menina O chote das meninas Vai lá, meu filho Ah, que delícia Vamos lá É só para eu cantar? É, vai Mandacaru quando o fula nascer É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor já chegou no coração Eita 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 Não quer mais Existe não Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Oh, que maravilha, né? Namorar é bom demais mesmo Vamos conferir aqui no VP Roda aí, Roda aí É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor já chegou no coração Seja comprida, nunca mais sapato baixo Vestido, vencidado, nunca mais vestido Fafá, de 1 a 5 5 O Tato é o verdadeiro de 1 a 6 Seis Fafá, de 1 a 5 Não, não, 3, 3, 3, 3, 3, 3 3 Mudou É, quer mudar? É, 3, 3, 3 Quer mudar mesmo? E pode mudar Eu não tenho a menor ideia do que tem aqui dentro Mas como você falou logo de cara, 5 Bateu a intuição rápida Então Hum Tcharam Veja bem Essa música é o segundo sucesso do primeiro CD solo da Ivete Sangalo Ah Difícil, né? Aliás É uma música inspiradíssima do Herbert de Viana Tá bom, se eu não te amasse tanto assim Vai, papai Se eu não te amasse tanto assim As flores dentro de mim Eu te amasse toda Peraí, hein? Se eu não te amasse... Olha o seu refrão Se eu não te amasse... Não, lembra da melodia, mandou bem, então quer pegar um pedacinho da letra? Sem direção Como é que é? Ih, rapaz Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos dentro de mim E viver se na escuridão... Mandou bem pra caramba Tá, claro Vamos conferir aqui no BP Mandou bem, mandou bem Já vi que hoje... Se eu não te amasse tanto assim... Se eu não te amasse tanto assim... Se eu não te amasse tanto assim... Engraçado... Eu arrasou, claro Vocês querem... Vocês já estão vendo como é que vai acabar esse jogo aqui, né? Esse jogo não pode, sabe? Eu vou... Se o Brasil perder, matou De verdade, os gozãs e o forró Vou falar nisso, né? Mas a gente vai ver o resultado daqui a pouquinho, tá? Vamos mexer o bolo que a fila tá andando? Jogo! Quatro Boa noite, pra quem é de boa noite O que te deu essa malícia de jogar com os pés com o cabelo e o barriga descer na esquiva Saindo a negativa Meia lua armada, saindo a coconinha Toda maneira, em estilo dessa É uma poeira! 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 É uma poeira! É uma poeira! Betty Brown! Tá, tipo, curando Olha, olha Eu olhei pro sofá Viu esses três marmanjos aqui Eu falei, uai Eu ia... De ser um que eu tinha que ficar confortada no banquinho Só no... Ah, ó Tô acabando de me avisar aqui Falei que aqui Esse programa é pé quente A Luísa tava sem gravadora até Dez minutos atrás Ela se apresentou aqui Já ligaram e a semana que vem a gente vai contar quem é Qual é a gravadora Tá? Sim! Sim! Bom! Bom! Ahn... você veio aqui pra jogar ou pra cantar? Cante pra nós, por favor Ok, vamos né Vambora, vambora Vambora Vambora, vambora Vambora, vambora 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 Papai de Belém Uh! Vambora 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 para a majestade o sabiá, a majestade o sabiá, a majestade o sabiá, tá vendo, isso aqui é da minha tela, é de pirascaba, sabe tudo, vamos conferir aqui no VT, sua majestade o sabiá, e os pensamentos tomam formas e viagem, ou pra onde Deus quiser, um videotape que dentro de mim retrata, todo o meu inconsciente de maneira natural, quem sabe canta, quem não sabe aprende, tô indo agora num lugar todinho meu, em uma rede preguiçosa pra deitar, eu tenho um lugar de cardar, Fafá, um, quatro ou cinco? Cinco, agora vai de cinco. Eu gosto de números ímpares. Eu também, eu gosto de números ímpares. Eu sei o nome, eu sei o nome, sou aquela, sempre o número ímpares. Eu falo muita besteira, cara. Que bom. Assim que é bom, o astral fica... Ó, se você... Crê em Deus. Ah, mas também, caramba, mesmo que, se você assistir um pedacinho do programa, você vai matar, mas mesmo que não tivesse assistido, porque, vou dar o nome da música. Começa com roda e termina com viva. Ai, tem dias que a gente se sente, como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. Há quem que quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Mas eis que chega, roda a vida, carrega o destino, pra lá, roda a mão. Matou. Não precisa nem conferir. Bom, já empataram mesmo, é o seguinte. É só lembrancinha, assim, pra... Obrigada. Empatamos, foi isso? Ah, não podia ser melhor, né? Bom demais. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. E vamos mexer o bolo que a fila tá andando. Berimbão. Boa noite, pra quem é de boa noite.